O sucesso do governo será a tragédia do país. O sucesso na concretização do seu programa de governo será a catástrofe e a ruína dos portugueses. Bastaram dois meses de governo, de passos e portas, para mostrar a falsidade e o embuste das suas promessas e a real dimensão das consequências do programa de agressão e submissão. Têm razão os portugueses que se sentem enganados. É insuportável, camaradas, é insuportável este aumento sistemático de tudo, dos impostos, dos transportes, da energia, dos bens e serviços essenciais, dos medicamentos, dos juros e impostos na habitação.